Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade, comecei a cadela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade, comecei a cadela Que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a tampa passando A xeraca pisca, te lança na mão Aí que elas viram, fumando balão Elas se agiram Mas ela liga, ela pede, tudo independente do perigo Elas sabem que é o que, o prazer é garantido Que dá pro prêmio empudar Mas dá no sigilo, ele é casado É só um pente escondido Que dá pra isto que chama a cara Mas dá no sigilo, os cara é casado É só um pente escondido Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai, vamos usando o meu papo Do a periculosa E pede, deixa o sexo margostoso Vem devagar Isso, vai curtir no seu momento Quando a foda rebola Eu costumo gozar dentro Então tu pega o telefone Deblanqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Eu te deu uma vontade Comecei a recadela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Eu te deu uma vontade Comecei a recadela Que maravilha Mas que delícia Quando ela quer Trovar pra ser luz A xereca brisca De louça na mão Aí que elas viram Fumando belão Elas se agitam Mas elas ligam Elas percam Nem dependem do perigo Elas sabem que aqui O prazer é garantido Que dá pro prêmio em tudo Mas dá no sigilo Ele é casado É só um pente escondido Que é capusta Pichabacar Mas dá no sigilo Os cara é casado É só um pente escondido Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai Lançando Meu papo Quando a periculosidade Deixa o sexo Margostoso Vem devagar Isso Vai continuar Seu momento Quando a foda Reboa Eu costumo Gozar dentro O tr ama料 Música O tr ama料 Música 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 Tchau, tchau, tchau